Quanto tempo faz da última vez Mota o Afrodite, perdeu o casal freio Vinte e vinte e dois, seu novo plano vinte e três Mota o Afrodite, perdeu o casal freio Que é o Revocações E dá saudade daquela índole corpulhando E você me chamou pra gente se amar Dá saudade do gancho, do peixe daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho Dá roupa de cama, pode até mudar Mas juro que isso eu sei, ainda tá lá Vinte e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho E a moça da cabine, cadarão, a gente Rodal de mim falou, segue sua vida Ela saiu no carro da frente Nessa música cara do Amor Ponto Só que aí será o contrário Quem saiu era ele, né? Rodal da frente E dá saudade daquela índole corpulhando E você me chamou pra gente se amar Dá saudade do gancho, do peixe daquele lugar Volte e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho Volte e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho E a moça da cabine, cadarão, a gente Rodal de mim falou, segue sua vida Ela saiu no carro da frente Bora mais uma!